E em meio à pandemia do novo coronavírus, o ministro Sérgio Moro pediu demissão hoje após o presidente Jair Bolsonaro exonerar o diretor-geral da Polícia Federal. A crise no governo se agravou logo pela manhã quando foi divulgado no Diário Oficial da União a exoneração de Maurício Valeixo do comando da Polícia Federal. Moro foi pego de surpresa com a demissão do aliado. Valeixo era nome de total confiança de Sérgio Moro e tinha sido indicado ao cargo pelo ex-juiz da Lava Jato. O delegado foi superintendente da PF no Paraná e coordenou a operação de prisão do ex-presidente Lula em 2018. A saída de Valeixo em Brasília era dada como certa. Em setembro do ano passado, Bolsonaro já tinha indicado que pretendia trocar o chefe da Polícia Federal. No mesmo mês, Moro ameaçou a deixar o cargo e após uma conversa com Bolsonaro, Valeixo foi mantido no posto e o ex-juiz da Lava Jato ficou no governo. A troca agora se deu, segundo os bastidores de Brasília, porque o presidente queria ter maior influência sobre a Polícia Federal e, com isso, controlar as investigações e as ações da corporação. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, atualmente há na PF apurações em curso que podem resultar em problemas para os familiares de Bolsonaro, principalmente para os filhos, Carlos e Eduardo Bolsonaro. A Comissão Parlamentar de Inquérito das Fake News, que está aberta no Congresso Nacional, identificou, com a ajuda da PF, a participação de um assessor de Eduardo Bolsonaro na disseminação de ataques nas redes sociais contra políticos e o judiciário. O deputado nega a acusação. No começo da semana, o filho do presidente pediu ao Supremo para que a CPI não fosse prorrogada. Também ficará a cargo da Polícia Federal o inquérito que foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que apura a participação e financiamento dos atos antidemocráticos que foram realizados no último domingo. Bolsonaro, inclusive, participou da manifestação e discursou para os apoiadores na frente do quartel-general do Exército, em Brasília. Durante o ato, manifestantes pediam a volta do AI-5, fechamento do Congresso e do STF. O ato institucional número 5, editado durante a ditadura militar, foi usado para punir opositores ao regime e caçar parlamentares. No inquérito que apura a participação de aliados do presidente, são alvo também da investigação pelo menos três deputados federais ligados ao governo.